Oh, Gé Filipe, ah, oh, Sintarama Sintarama, deve ser você tudo e fazer o amor de verdade Eu tô com saudade, eu aposto você também tá Conheci de longe chegar, mas não eu vou nem dizer O destino grundo de você O meu sorrido é tua senhora É tão cintarelada, é tão cintarelada O meu sorrido é tua senhora É tão cintarelada, é tão cintarelada É tão cintarelada É tão cintarelada E beijar você tudo e fazer o amor de verdade Eu tô com saudade, eu aposto você também tá Conheci de longe chegar, mas não eu vou nem dizer É tão cintarelada, é tão cintarelada O meu sorrido é tua senhora É tão cintarelada 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 O meu sorrido é tua senhora É tão cintarelada É tão cintarelada É tão cintarelada É tão cintarelada